O Zé Abrão e o Robertinho, dentre todos os convidados, tem um representante aqui que jogou tanto amador como profissional. Não fez parte dessa equipe, mas é um dos representantes de nossa cidade, com todas as equipes. Onde ele vestiu a camisa, inclusive a do Botafogo, amador e profissional, honrou a camisa, não só nesse time, mas em todas elas, todas as equipes que ele passou. É o Totoni. Comenta alguma coisa dele. É um orgulho muito grande ter a presença dele aqui. De imediato já pensei, ele representando os profissionais da nossa cidade. É uma pessoa que se cuida até hoje, ainda se cuida fisicamente, né? E ele jogou no Botafogo, jogou no Cate, jogou em vários lugares com grandes profissionais. E é mais que justo que a gente fizesse esse tipo de homenagem pra ele, né? Até pela nossa amizade. Há muitos e muitos anos. E a gente pretende, ou passar o tempo, se a gente estiver por aqui, a gente vai colocá-lo sem dúvida nenhuma. E é um exemplar de profissional. Onde jogou, honrou a camisa. Esse ano de 78, ele jogava de profissional no Cate e nós no Botafogo. Depois, em 79, 80, ele veio pro Botafogo defender nossas coisas. Mas é uma pessoa excelente. Agora, vamos às palavras dele. Depois de tudo isso daí que os meus amigos e irmãos falaram, eu fico até emocionante. O que eu vou dizer deles? Eu amo eles e a família deles. E eu fico muito grato pelas palavras que eles dirigiram a mim. Pelo fato de tantos anos que o Jorge devolve o Monte Alto e fiz pelo Arte, pela União Monte Altenso, pelo jeito, pelo Botafogo. E hoje, eu estou sendo reconhecido entre meus mais simples amigos. Não é demagogo, não. É que essas pessoas me reafiam o meu respeito e vou amá-los eternamente no meu coração. Parabéns, é reconhecimento do grande profissional e do grande homem que você é.